O que é que uma câmera estaria fazendo dentro da geladeira? Acho que isso acontece quando você demora muito pra começar a gravar. Ok, vambora. Fala aí, Mani. E aí, qual o seu apartamento mesmo? Bloco 2, 306. Ae, parabéns. Agora tá fugindo. Você vai tirar o foco da filmagem, né, gente? Tá malhando, sim. E essa barba aí? É estilo, né? Cadê a sua barba falando isso? Gostei do cabelo agora que eu tô vendo ao vivo. Já vi no vídeo, mas agora ao vivo é... Gostar, gostar. Corta! Eu cortei, o Nery cortou, só bota você. Você vai cortar o meu cabelo então. Que que é? Tem que botar o estilo Zacarias. Eu acho que você podia... Zacarias! Mostra aí a sua habilidade especial. O Eduardo, a mão é grande. A mão dele é um horror de grande. Dizem que a mão é o inverso de outras partes do corpo. Ah, é um vlog. Isso aqui é estilo. Isso é estilo. Fala pra eles, Nery. Isso aqui não é estilo. Nós somos o quê? Nós somos únicos. Mostra aí, mostra aí. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Boa garoto. 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 É isso. Rony, para de me filmar. Olha, perdeu o emprego. Não posso ser do Eduardo, senão ele também vai perder emprego. Acabou pra ele. Acabou a vida. Parinda, vai separar. Falou alguma palavra com R? Araraba. Ararauama. Araraloura. Araraloura. Como é que era aquela frase da Araraloura? Eu não lembro como é que era. Eu não sei. O que que é isso? Uma aula que a gente teve de trava-língua. Aquele cara, ele queria comer os aluas. Não fala isso não, senão ele vai perder emprego. Quem é aquele cara? Qual é o nome dele? Não, quer falar porque tá na cama. Mas eu não lembro. Não lembro o nome dele. Aí, qual era o nome daquele cara que falava Araraloura? Eu não faço a menor ideia. De óculos. Tá ligado. Me encanta, maluca. Ele queria comer o Luiz Paulo. E comeu.